Eu sou Gess Neto de Azevedo Marques. Nasci em São Paulo em 1920, dia 22 de abril, dia que Cabral descobriu o Brasil. Eu fui estudar desde os 4, 5 anos de idade na Escola Caetano de Campos, que é na Praça da República e fiquei lá, fiz o jardim, depois fui pro primário todo e do primário e eu fui pro ginásio Oswaldo Cruz. O Jardim da Infância me marcou muito, porque eles ensinavam os países, as bandeiras dos países, eles faziam desfile das bandeiras pra gente memorizar. Eu lembro até hoje disso. E faziam muitas músicas na época, a gente cantava muito as músicas do Brasil, de São Paulo, essas músicas todas. E fazíamos também teatro, né? Dança. A Bibi Ferreira foi uma das que dançou lá naquela época, que ela regula comigo de idade, né? Então ela fazia parte. A diretora era a Dona Irene Branco e a gente era muito estimulada a recitar, a dançar, era muito bonito. As festas de lá eram muito bonitinhas, muito boas. O prédio, eu lembro, era muito bonito, o auditório era lindo lá. Tinha uma escadaria, a diretoria ficava à esquerda e depois ficava o prédio com o centro, né, que era o auditório e em volta tinha as salas de aula. E havia duas senhoras que tomavam conta das crianças. Então era muito bom, muito bem organizado e muito gostoso. Eu gostava demais de lá. De lá a gente passou pro primário e tinha vários salões assim em volta, né? Que a gente tinha aula, depois ia pro recreio, aquele jardim bonito ali, era muito bonito. Eu fiquei sentida, porque eu gostava, eu achava tudo muito lindo, né? O prédio era enorme, pela fotografia vocês veem como era bonito o local, né? E era tudo fechado, né? Depois abriram a rua e demoliram tudo. O que era jardim pra gente ficou rua, né? Os professores também eram muito simpáticos, mas uma vez, não sei o que que houve, porque eu briguei com um dos alunos, o aluno brigou comigo e a professora me pôs de castigo e esqueceu de mim no castigo. Quando minha mãe foi me buscar apareceram todas as crianças, menos eu. eu disse, ué, onde é que a Jessy foi? Se a dona Lourdes esqueceu dela do castigo e eu não saí, né? Fiquei lá pro castigo. E minha mãe ficou muito borricinha e me mudou de classe. O primário também foi bom. Eu lembro da dona Helena, que era minha professora no quarto ano, que naquele tempo era, as carteiras tinham a tinta pra escrever, né? Tinta mesmo. Então, a gente era obrigado a levar limpa-penas. Então, limpa-penas era feito de lã, assim, feito os babadinhos, uma tampinha pra pôr em cima do tinteiro. Então, quando a gente chegava na classe, a primeira coisa que a gente fazia era tirar o limpa-penas e pôr no lugar do tinteiro, né? Que tinha ali. E uma vez eu esqueci de... E a dona Helena Borges, que era a professora da quarta série, ela era muito exigente. Tinha que pôr o limpa-penas na sala, na hora que a gente chegasse, né? E esse dia eu cheguei em casa pra arrumar a mala pra ir pro jardim e não achei o limpa-penas. Fiquei aflito assim, ó, mas eu não vou pra escola sem o limpa-penas, porque a dona Helena é muito brava. E a minha mãe disse, não, então vamos fazer um agora. E ela cortou lá uns trapos, ela costurou assim e deu pra eu levar. E eu não fui sem o limpa-penas. Eu morria de medo. No jardim era um avental, né? Assim, quando punha, não era obrigado. E era um chapéu de palha escrito Jardim da Infância, né? E no primário eram as golas, tipo gola marinheira, assim, que tinha a graduação do ano que era, né? Cada ano a gola aumentava uma lista, assim. Era primeiro, terceiro e quarto ano primário. Então tinha gola azul marinho. E tinha uma boina. No segundo, terceiro ano, o chapéu era só pro jardim da infância, né? Eram umas boinas azul marinho que a pessoa usava. 32. Eu peguei até a Revolução de 24, né? E na Revolução de 24, eu morava na Rua do Aroche, aonde foi fundado, era uma casa enorme, aonde foi fundado o ginásio Oswaldo Cruz. Então metade da casa era o ginásio, metade era a gente morava. E minha avó tomava conta das moças, que naquela época eram poucas que estudavam ginásio. Não eram muitas. E eu me lembro de eu ficar na janela vendo as pessoas feridas, os caminhões passarem na Rua do Aroche. Aquilo me gravou na Revolução de 24. É, Desidoro Dias Lopes, né? É. A Revolução de 32, eu já era... Eu já tinha uns 12 anos, né? A gente deu o anel para o bem de São Paulo, aquelas... Foi uma beleza aquele movimento de 32. Foi muito bonito. Bonito mesmo. Todo mundo se mobilizou, todo mundo queria contribuir, queria ajudar. Foi uma beleza de movimento. A saída... Quando eu acabava a aula, fazia a fila, tudo em fila, né? Tudo com muita ordem, sabe? Não tinha aquela correria, nada. Tudo saía, os pais ficavam esperando ali do lado, porque o calçadão era enorme, onde é hoje a Avenida Ipiranga. Era um calçadão. E tinha uns quiosques que vendiam docinho para as crianças, assim, balinhas, assim, aqueles quiosques grandes plantados nesse calçadão. Depois é que foi feita a Avenida Ipiranga, que eles ampliaram, né? Até a Consolação. E aí derrubaram o Jardim da Infância, derrubaram tudo e ficou só a escola normal, né? Mas naquela época não, naquela época tinha tudo isso. E as mães ficavam esperando nesse calçadão. Eu fui para Oswaldo Cruz porque o seu Pedro Vox, que veio de Itapitininga, ele dirigia o ensino lá. E ele veio e pegou uma casa na rua Regofreitas ali, uma casa enorme, aliás, duas casas. Ele fez o ginásio nessas duas casas antigas. E como o meu pai fazia escrita para ele, era contador dele lá. E seu Pedro Vox era casado em Segunda Anúpolis com uma parente a nós, filha de uma irmã da minha avó. Então, por isso que eu já fui para o ginásio nessa época. Seu Pedro convidou para fazer o ginásio lá. E depois, quando ele estava... depois ele construiu na Santa Isabel o prédio próprio. Eu fiz o primeiro ano lá naquele e depois eu fui para a rua Santa Isabel no próprio ginásio mesmo, prédio novo, com tudo. Foi por isso que eu fui para lá. Eu conhecia. Colegial, não. Depois do ginásio, houve uma época que havia, para entrar na faculdade, fazer dois anos de colegial. E aí eu fui para a escola politécnica, lá na Avenida Tiradentes. Conforme o que você ia fazer, ou fazia lá... Eu estava querendo fazer química na ocasião. Ou fazia lá, ou fazia na faculdade de Direito. Quem ia para Letras, outras... Então, eu fiz lá. E depois não fui. Aí eu fui para fazer o curso bibliotecário. Diferente. Olha, para mim foi bom, porque havia disciplina e as colegas eram simpáticas, é tudo da mesma idade. Então, para mim foi muito bom. E fiz as amizades com algumas amigas que durou a vida toda. Foi bom.